Com um vídeo mostrando todo o carisma de Júnior Santos, o Botafogo anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do camisa 11 Alvinegro, até dezembro de 2027. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E ativar o sininho, e ativar o sininho, e ativar o sininho.